A TV Surde, em parceria com a cooperativa Luana Semeia Sorrisos, distribuíram alimentos e produtos de higiene a famílias com crianças com deficiência. Uma das crianças recebeu cadeira de rodas. Agradecer muito, porque nesse momento também está difícil. Sinto muito, como é que posso dizer, emocionado. Praticamente fico sem palavras. É todo o agradecimento. E essa aqui, a cadeira vai ajudar muito? Vai ajudar bastante e vamos tentar também adaptar a ele as condições da carinha. Felizmina Banzi, diretora executiva da TV Surde, diz que com estes produtos pretendem apoiar as famílias de crianças na melhoria da dieta e na prevenção da Covid-19. Bom, para a TV Surde e a Luana Semeia Sorrisos, isto significa que para essas crianças com deficiência, nós estamos aqui hoje e com pouco que nós conseguimos ter, ajudamos essas crianças e também, principalmente, na prevenção da Covid-19. Temos aqui os alimentos e temos aqui uma cadeira de rodas que oferecemos à criança Mário, que é para a sua deslocação, sabendo que ela também tem uma deficiência, que é para a sua locomoção e sabemos que vai ajudar muito a partir de hoje. E também é uma forma dela também estar envolvida com outras crianças. Estamos nesta atividade entre a cooperativa Luana Semeia Sorrisos e a TV Surdo. Então, fez-se a distribuição de algum apoio a nível de algumas famílias. O menino Nelton é um dos beneficiários. Ele foi abandonado pelo pai quando tinha seis meses. O pai, não sei. Abandonou? Sim, abandonou. Há quantos anos? Já quase desde que nasceu, só tinha seis meses. Onde estás? Estás a ver com? Com a minha cunhada, sim. Então, te acolheram a sua cunhada, depois o teu marido ter abandonado? Sim, sim, desde naquele momento estou com ela. Rogério Macuaco, jovem escritor, vizinho do menino Nelton, ficou sensibilizado com a situação e escreveu uma carta a pedir ajuda para o PTIS. A motivação vem da maneira dela, de ser uma pessoa muito aberta. Então, no percurso do tempo, vi que as coisas não eram aquelas que eu imaginava. Chegado um dia, eu entrei em casa dela, eu descobri que ela tinha uma criança. E aí, eu não sabia de quem era a criança, eu perguntei, disseram que era dela. Eu fiquei espantado, né? E chegou um momento onde eu me senti que podia fazer alguma coisa. A qual eu sou escritor, né? Declamo. E cada coisa que eu tenho visto, tenho escrito. Então, quando escrevo, tentei fazer de tudo, de uma maneira onde as pessoas pudessem ver. Fui ter com o Faife, e lhe expliquei a situação. E ele disse que ia abrir um novo programa na Miramar. Ele convidou-me para que eu fosse lá lhe explicar tudo melhor. Lhe expliquei. E quando começou o programa, lá, fui chamado. E para que eu pudesse já encaminhar a ela, para poder explicar o que estava a acontecer. E de um tempo para o outro, tentaram de todas as maneiras, mas não conseguiram apoio, nem nada. O jovem escritor apela a sociedade a respeitar os direitos das crianças com deficiência. O que eu vou dizer a vizinhos, a irmãos, como o mundo inteiro, não vê uma criança deficiente como se não fosse alguém. É uma pessoa normal. Se a pessoa não fala, não é que não quer, nasceu assim. Temos que dar o apoio, de todas as maneiras. Não importa o apoio que a gente dá. O importante é estarmos presente para a pessoa. A pessoa, no fundo, irá sentir o nosso calor, de qualquer jeito. É esse o conselho que eu deixo para os vizinhos, vizinhas e todos.